Enfim, saiu a classificação final para os cargos de técnico do concurso da LMG. Demorou muito, mas saiu. E saiu também para os corações ansiosos e para as mentes desesperadas uma data, uma previsão, como se fosse quase um cronograma para você de nível superior. Hoje eu vou conversar com você sobre as datas e dar algumas dicas. Pegar, inclusive, de uma resolução para te explicar uma situação específica desse concurso da LMG. Vamos lá? Olá, Thaís Silva por aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. Hoje nós vamos falar sobre o concurso da LMG. Já estou aqui até te mostrando o site da Fumark. Você entrou no site da Fumark, você bateu o olho aqui no aviso amarelo. Antes de falar desse aviso, eu quero falar que saiu na data de ontem, tá? Fica com data de hoje, dia 31. Mas saiu ontem, no finalzinho da noite, a classificação preliminar dos cargos de técnico. Todos os cargos de técnico, exceto o policial legislativo. Então, aqui no diário do legislativo, você vai ver bem aqui no inicinho, resultado final e classificação dos candidatos. Para quais cargos? Técnico de apoio legislativo, que é o cargo de nível médio, técnico em edificações, eletrônica, enfermagem, mecânica e técnico em telecomunicações. Então, agora nós já temos essa classificação aqui, que é preliminar. E eu vi algumas pessoas perguntando, mas por que é preliminar? Porque agora vai ter um recurso, provavelmente é assim que acontece, do somatório das notas. Para conferir, 49 mais 20 é 69? Ah é, então tá tudo certo. Para ver se alguém ainda tem alguma coisa para questionar. Porque às vezes aqui, apareceu 67, 67, 67, mas o critério aplicado aqui para desempate está equivocado. A banca pode ter se enganado. Então, por isso que eles lançam o preliminar. Abrem o prazo de recurso só para poder resolver esse ponto específico. E depois já soltam a classificação de final definitiva. Normalmente é assim que acontece em concurso, como a Fumar que trouxe. Enquanto preliminar, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Classificação preliminar. Então, provavelmente amanhã deve abrir prazo de recurso, tá? Mas recurso muito rápido. Esse não tende a demorar. Poucas pessoas entram. Só se realmente tiver tido alguma... Opa, até fechei. Só se tiver tido aqui, ó. Só se tiver tido alguma coisa errada mesmo em relação às notas. Tirando isso, tudo, tudo, tudo certo. Então, logo sai esse resultado final. Como eu já falei outras vezes em outros vídeos. O concurso, ele pode ser homologado separadamente. Por cargo. Isso tá previsto, inclusive, no seu edital. Então, depois de sair essa mesma lista. Só que definitiva. Podem sim homologar para esses cargos. O cargo de policial tem outras fases. Ainda tem outras coisas acontecendo. Então, vai demorar um pouquinho mais. Mas, esses cargos aqui não tem mais nada pra correr. Tudo já foi resolvido. Inclusive, a última fase que era ver quem tinha a função lá de jurado. Como um dos critérios de desempate. Então, a gente já tá bem no finalzinho mesmo. Mas, você, policial legislativo, pode estar se perguntando. Mas, a minha fase, quando vai ser? Infelizmente, eu não tenho essa resposta. Porque a FUMARC foi omissa nesse sentido. Aqui, em decorrência, acredito, das diversas ligações. Dos e-mails, dos candidatos. Eles soltaram minimamente aqui uma data. Uma expectativa. Então, a LMG e a FUMARC informam que a previsão para a divulgação dos resultados da segunda etapa do concurso para os cargos de nível superior é até o dia 16 de setembro. Ou seja, tem aí mais duas semanas pra esse resultado sair. Pode sair amanhã. Pode sair no dia 15. Pode sair no dia 16. Não dá pra saber. No que nós sabemos? O que é que nós temos? Sim, estamos caminhando para o final. Então, você que fez pra enfermeiro, assistente social, psicólogo, procurador, todos os cargos de consultoria. Sim, nós estamos caminhando pro final. E nós temos aqui no dia 16 a lógica da data do resultado. Digamos, eu vou dizer a nota. A nota que você tirou na sua prova discursiva. Essa nota da prova discursiva também vem numa lista preliminar. Por que é que ela vem numa lista preliminar? Porque existe o prazo de recurso. E nós estamos falando de muitos candidatos com muitas provas. Alguns candidatos com oito provas, com seis provas. A não ser que a LMG e a FUMARC tenham amaciado pra muita gente. Logicamente, nós vamos ter pessoas com notas muito diferentes. E é exatamente por isso que eu entendo que vai chover de recurso. Essa fase de recurso eu entendo que vai ser demorada sim. E é por isso que, para quem vai ter prova escrita discursiva de terceira etapa, que são os cargos de consultoria, já tem uma data provável de prova para 17 de dezembro. Então, as provas discursivas de terceira etapa serão realizadas na data provável de 17 de dezembro. E aí, muita gente me perguntando, Thais, mas quer dizer então que para quem não vai ter a prova discursiva, mas vai ter prova de título, que também vai ser dia 17 de dezembro? Não, nesse caso pode ser antes. E por que é que pode ser antes? Porque aí já independe. É uma fase, inclusive, que ela nem é presencial. Então, a logística da banca, ela é muito menos explorada. Então, é algo que vai acontecer em formato online. Eles vão fazer a convocação, passando as orientações de como tem que fazer, como é que tem que mandar os títulos. Mas isso tudo vai acontecer de forma online. Então, não. Não necessariamente vai ser no dia 17 de dezembro, porque aqui diz que são as provas discursivas da terceira etapa. Então, você que tem prova de título, sim, existe uma chance de vir antes, tá? Antes do dia 17, tá tudo certo. Para você de nível superior, que vai ter terceira etapa, lembrando que são alguns cargos, não fique desanimado ou desanimado. Eu vi muita gente ficando chateada, ou chateada porque a data tá muito longe, porque começa a esfriar, porque impacta outros concursos. Eu sei disso tudo, mas você tá na caminhada e a gente tem que avançar. Você vai ter que tomar uma decisão. Ou você vai parar de estudar agora e começar a estudar daqui um tempo. Ou você vai continuar estudando. Ou você que não começou, pode estar tal processo. Como o dia 16 tá bem pertinho, né? A gente tá falando aí de duas semanas. Talvez você tire esse tempo até pra descansar, pra colocar a vida em ordem, pra tentar reorganizar e estruturar tudo certinho, para quando assim sair o resultado e você ver seu nome lá, você já saber o que vai fazer. Logicamente, primeiro fase de recurso. Mas depois você vendo que vai pra próxima etapa, você já pode, inclusive, ir estruturando e avançando aí dentro do seu processo de estudos para a terceira etapa. Então, esse é um panorama geral. E aí, uma pessoa me perguntou, em relação à resolução. Se você não sabe, existe a resolução 5195 de 2000. Essa resolução vai estabelecer as condições pra realização de concurso público pela Assembleia. E aqui, no artigo 3º, tem um ponto muito importante, que diz O concurso será homologado no prazo de até 90 dias, contados da publicação do resultado final. Observada a legislação eleitoral vigente. Diz ainda que nos concursos realizados em mais de uma etapa, nos termos de edital, será observado o prazo máximo de 30 dias úteis entre a publicação do resultado definitivo de uma etapa e a realização da etapa subsequente. E aí, me questionaram. Peraí, Thaís, mas como é que o resultado vai sair no dia 16 de setembro? E eles vão fazer prova, provavelmente, só no dia 17 de dezembro. Eles estão ferindo a resolução. Então, entenda. Primeiro que, aqui no dia 16 de setembro, não vai sair o resultado final. Aqui é um preliminar. Depois desse resultado, tem a fase recursal. Depois do recurso, é que eles vão soltar a nova lista. Essa lista é do resultado final. Então, quando aqui diz, né? Entre o resultado definitivo de uma etapa, O resultado definitivo dessa etapa, que é a segunda, vai ser após o período de recurso. E aí, vamos pensar que isso tudo ainda vai rodar um tempo e vai vir ali pro último final de semana de outubro, talvez primeiro de novembro. Depois eles têm ainda 30 dias úteis, não dias corridos. 30 dias úteis para a data da próxima, para a realização da etapa subsequente. Então, como eles estão prevendo aqui uma etapa no dia 17 de dezembro, sim, eu acredito que dá perfeitamente pensando em 30 dias úteis, pensando que ainda tem prazo de recurso. Então, eu acredito que não. Que não vai ter nenhum problema em relação à resolução. E digo mais, aqui ainda fala que em caso de descumprimento do prazo previsto e tal, o candidato pode representar na mesa da Assembleia, que vai determinar e apurar a responsabilidade. E aqui, cadê? Os prazos previstos nesse artigo podem ser suspensos por ato da mesa da Assembleia, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ou decisão judicial que impeça a realização tempestiva da etapa do concurso. Então, ainda pode acontecer alguma coisa, mesmo que extrapole, mesmo supondo que sejam de 45 dias ou 40 dias da data que saiu o resultado do recurso, até a data da prova. Ainda assim, pela mesa da Assembleia, eles podem resolver isso. Estaria tudo certo. Tá? Então, eu tô dando um panorama, porque quando a gente analisa a resolução, tem que fazer esse pente fino pra conseguir compreender esses detalhes. Lembrando que, minimamente, pessoal, temos o cronograma. Muita gente pedindo, muita gente querendo, achando que tava sendo desrespeitoso, que não era um compromisso, nem da Assembleia, nem da FOMAC, por não ter data e a vida ficar incerta. E eu entendo vocês. Mas, agora, já tem uma data. Goste dela ou não. Você que é de outro estado, já consegue se organizar, já consegue pensar. Você que é do interior, consegue refletir. Você, inclusive, que é da capital, que tá bem tranquilo, tranquila. Mas, sim, é importante ter uma noção de quando vai vir. E agora, nós temos essa noção. Então, se você gostou, se você sabe que nós estamos caminhando, enfim, cronograma, inclusive, se o seu cargo tem terceira etapa, veja aqui no canal a indicação dos cursos que eu fiz pra você pra terceira etapa. Então, logo sai o resultado e o seu nome esteja lá, você tem que saber o que fazer, que é começar a estudar. Então, tem indicação aqui no canal pra redator, revisor, que vai ter terceira etapa, e pra consultores legislativos. Além do consultor do processo legislativo, que também tem terceira etapa. Então, aproveite, veja aqui no canal esse vídeo. Se você gostou da informação, deixa seu like e compartilha esse vídeo nos outros grupos da LMG e em concursos de Minas Gerais, que eu sei que você tem. Então, vamos lá.